É despojar tudo o que sou É ser bem muito mais que ter Se a gente entrega o coração A gente entrega pra valer É ter a vida no altar E ver a chama acender E cada dia mais e mais Saber que é tempo de crescer Espírito Santo, ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Em Tua presença, Senhor Em Tua presença, Senhor Eu quero estar Me mergulhar Descansar em Teus braços de amor Em Tua presença, Senhor Vou me esconder Posso ouvir a África O Evangelho pregar Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar sem ninguém se dispõe? Como pregar sem ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Eu vou Tudo foi por mim Derramou Seu sangue Não está ali Ele ressuscitou Segue Carmesim Derramou Sua vida em mim Ninguém teve amor assim Comigo Eu sinto no ar É como o vento a me tocar Passeia comigo Conversa comigo Revela segredos que só nele há Me põe em Seus planos Sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos que não falharão Deus está comigo Deus está comigo Eu posso sentir Até as batidas do Seu coração Deus está comigo Eu sinto no ar É como o vento a me tocar Passeia comigo Conversa comigo Revela segredos que só nele há Me põe em Seus planos Me põe em Seus planos Sou parte dos sonhos Dos sonhos perfeitos que não falharão Deus está comigo Eu posso sentir Até as batidas do Seu coração Santo, 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 Santo Santo é o Senhor Toda a terra está cheia da Sua glória Santo, 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 Santo é o Senhor Toda a terra está cheia da Sua glória 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 Meu Jesus Meu melhor amigo Meu Emmanuel Deus comigo Amigo, meu Jesus, príncipe da paz, doce como o mel, Deus comigo, meu melhor amigo. Amigo, meu Jesus, príncipe da paz, doce como o mel, Deus comigo, meu melhor amigo. Amigo, meu Jesus, príncipe da paz, doce como o mel, Deus comigo, meu melhor amigo. Amigo, meu Deus, príncipe da paz. 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 Amigo, meu Deus, príncipe da paz.